Então vamos lá, eu quero esclarecer alguns conceitos de nutrição de forma simples. Glúten e lactose são péssimos e fazem mal para todo mundo. Esse é mais um caso de individualidade bioquímica. Glúten faz mal, péssimo, para celíaco. Celíaco não pode consumir glúten de jeito nenhum. Existem pessoas que têm sensibilidade ao glúten e que também devem evitar. Por exemplo, para a tireoidite de Hashimoto, para algumas doenças autoimunes, também é super interessante tirar o glúten da alimentação. Mas para alguém que consegue digerir bem e não tem nenhum sinal de sensibilidade ao glúten, não tem por que fazer uma restrição desnecessária. A lactose é a mesma coisa. Para quem é intolerante à lactose, eu realmente recomendo tirar da alimentação. Não vale a pena você ficar insistindo em consumir um alimento que o seu corpo não consegue digerir bem. Em caso de alergia à proteína do leite, claro, também tem que ser tirado da alimentação totalmente qualquer tipo de laticínio. Não só aqueles que contêm lactose. Mas se você consegue digerir bem a lactose, consome queijo, iogurte, leite sem nenhum tipo de sintoma, não tem por que você fazer esse tipo de restrição. Só para vocês saberem, alguns sintomas comuns que eu encontro em quem tem intolerância à lactose, às vezes são rinite, sinusite, o intestino muito desequilibrado, pode ser mais para solto ou mais para preso, acne. Então esses são alguns sinais, mas que têm que ser avaliados caso a caso. E também pode ser feito um exame de teste oral de tolerância à lactose para comprovar. E se você não tem nenhum sintoma, nenhum sinal, nenhum problema, nem com glúten, nem com lactose, não tem por que você ter medo desses alimentos. Não são demoníacos. Dieta paleo é a melhor alimentação para o crossfit. Há anos atrás, foi moda fazer a dieta paleo associada ao crossfit. Hoje em dia, a gente já sabe com certeza que essa não é a alimentação mais adequada para esse tipo de treino intenso e super glicolítico. Até o Rob Wolf, que é um grande autor sobre dieta paleo, ele mesmo fala que dieta paleo não é recomendada para praticantes de crossfit, muito menos para os atletas de alta performance, para quem está buscando seu melhor rendimento. Ele mesmo fala que dieta paleo é muito recomendada, por exemplo, para doenças autoimunes, mas para quem pratica esse tipo de treino de alta intensidade, precisa consumir mais carboidrato. Não tem por que fazer uma dieta que é low carb e high fat. Não vai ser a melhor opção para o rendimento nos treinos. Se você for atrás da alimentação de atletas profissionais de crossfit, você vai descobrir que nenhum deles segue uma dieta estritamente paleo, nenhum deles segue uma dieta low carb. E se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre carboidratos e crossfit, vai lá assistir que eu explico melhor. Para a saúde e para emagrecer, a gente só deve comer carboidrato de baixo índice glicêmico. Bem, quando a gente pensa em estética, um grama de carboidrato, seja de qual fonte for, vai dar o mesmo resultado. Quando o seu objetivo é puramente estético, presta atenção. Seja perder gordura, ganhar massa muscular. Mas eu nunca gosto de trabalhar com objetivos puramente estéticos. Eu acho que a gente sempre tem que pensar na saúde, principalmente, e na performance também de quem faz atividade física. Então, eu concordo, sim, que preferir carboidratos de baixo índice glicêmico é uma boa ideia na alimentação. Controlar a resposta glicêmica ao longo do dia é muito bom para a saúde, é melhor para os seus níveis de energia, é melhor para controlar fatores inflamatórios. Mas a verdade é que a gente tem que se preocupar mais com a carga glicêmica da refeição do que com o índice glicêmico isolado de cada alimento. Por exemplo, dizer que não pode comer arroz branco porque o índice glicêmico é alto. Tem que ser o integral. Não necessariamente. Você não vai consumir um prato de arroz branco puro. Pelo menos eu acho que não, né? Porque você faria isso. Normalmente, a gente vai consumir o arroz junto com uma carne, com vegetais, e isso deixa a carga glicêmica da refeição mais baixa. Então, às vezes, até um carboidrato de alto índice glicêmico, se ele estiver junto de uma refeição que contém proteína, que contém fibras ou que contém gorduras, a carga glicêmica da refeição não vai ser alta. Então, não precisa ter tanto medo de índice glicêmico de cada alimento. E tem uma hora do dia que, na verdade, índice glicêmico alto é interessante. Na sua refeição pós-treino, ter um carboidrato de alto índice glicêmico vai ser mais interessante, porque nessa hora a gente quer, sim, uma resposta rápida da insulina. A insulina é um hormônio anabólico. Então, é interessante, sim, a gente aumentar ela no período pós-treino. Então, no geral, preocupe-se mais com a carga glicêmica da sua refeição. Pois é, é difícil ter respostas definitivas em nutrição. Sempre vai ter um depende. Essa é a resposta mais comum quando a gente fala em nutrição. Curte o vídeo e compartilha para ajudar mais gente a descomplicar um pouco a alimentação.